Música 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 Bem-vindo ao Tiuca 2010 Soteiro Tcharope Drogue Bem-vindo ao Tiuca 2011 Soteiro Tcharope De...primera Música 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 Nenhuma novidade, tudo continua a mesma coisa de sempre Bagunça, loucura, cê sabe que elas gostam, né? Mas esse ano tamo de novo pra ficar mais louco ainda Porque eu já tô muito louco E repito a dose, ó Mackenzie, Mackenzie meu coração Aconteceu um negócio muito sério hoje Fiquei triste pra caramba Parece que estourou um cano ali no banheiro E estourou um cano de puta Tá vazando puta pra tudo quanto é canto aqui do Recinto É puta ali, é puta lá, é puta cá E tem puta pra tudo quanto é canto Recadinho pra galera que foi em casa e não quis ir pro jogo O recadinho pra galera, hein? Vocês são fracos Não sabem como aproveitar as suas vidas O Juca é o mal necessário na vida de cada pessoa São cinco dias da sua vida Que você aproveita intensamente Perdeu, Playboy Tô aqui com o Stefano Amanhã tem um jogo importantíssimo É a final do futsal Contra a Meto O que você tem a falar sobre isso, Stefano? Oi O que você tem a falar sobre isso? 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 Viva a prostituição! Jogos, 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 jogos! Ah, essa música é o que resume o Juca, né? Todo mundo aí pulando, dançando funk, mas... Ridículo! Hot canal!